Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, estamos no modo carreira como técnico né, vamos lá então jogar contra o Criciúma cara, partiu então, aproveitar, está bem fácil essa jornada aí nossa com a camisa do Flamengo, agora o pessoal está começando a ficar cansado né, Mas está de boa, não está de boa? Está de boa né velho, agora vou ter que começar a substituir eu acho, pertenceram sem querer, mas agora acho que vou ter que começar a substituir porque, para lembrar está começando a ficar bem grudadinho né, e o pessoal está começando a ficar cansado cara, então, agora pela primeira vez acho que vou ter que usar a substituição velho, sério mesmo, para quem não sabe não substituir nenhuma vez nessa série galera, enfim nenhuma alteração no meio do jogo né, até porque as vezes irrita né, É porque, está lá no modo fluxo ali do jogo e, e o pausa demora bastante né, e dá uma, dá uma desanimada, digamos assim, então vamos lá então, eu e o Criciúma fora de casa, somos líderes com 39 pontos né, então vamos lá, para 2. Os dois extremos da tabela tocam-se neste jogo entre o topo e o fundo da tabela que o Criciúma está lá no fundo, é isso mesmo? Confirme para mim. Exatamente velho, vamos lá então, perfeito, ah era né, até, um vacilo veio, tirou, meter a perna na frente. Rafinha, olha, de fora da área mesmo hein, estou bem. Olha eles, que isso, minha barreira estava lá no, lá no canto mano, você é doido? Queria me meter no 1 a 0 no Botafogo hein, aí não. Ah, sabia que nem estou colado na gente cara, ele está bem afastado mesmo do segundão. Isso, Chicão, vem Chicão, vem Chicão, vem Chicão, vem Chicão. Está lá, uou, Chicão de novo hein, o mito, a lenda, o grande zagueiro, Chicão, o de falta. Sempre né cara, está lá, 1 a 0. Falta para eles hein, bate direto, mas... Cara, uma dica para sempre eles chutarem em cima da barreira, velho, só tu chegar a tua barreira para o lado que eles vão estar sempre em cima da barreira. Não sei o porquê, mas é verídico isso. A pinha passou em Brasil daqui em cima, só vamos. E ainda é ele? Nossa, o zagueiro nem foi para cima. Que louco hein. Ah, quase tem uma caneta no cara, velho. Está bom. Terminar aí o primeiro tempo. Isso, acaba o primeiro tempo logo. O time dele está trancado no ataque, velho. Não que chegue não. Vamos lá então, o segundo tempo. Trancado na defesa né, perdão, falei errado. Olha, boa Filipão, isso aí. Ah, que isso, velho. Estão buscando hein. Estão buscando, velho. Zagueirão aí. Gabriel. Vai, Cáceres. Boa! Pegou na sobra, velho. Primeiro gol dele hein. Vitor Cáceres. Olha lá. Isso aí. Primeira substituição galera. Vai sair vaiado porque está fora de casa. E estamos ganhando. Detalhe. Como você está ganhando, a vaiada fica bem maior. Vamos lá então, primeira vez que o Paulinho vai entrar aí. Vai jogar. Partiu. Bom jogo na defensiva. Olha eles. Boa Filipão. Isso aí. Passou Rafinha. Hum. Sabia que os caras vêm pra cima. Nossa. Que isso hein. Voltou, puxa pra trás. Puxa pra baixo. Quase hein. Moreno. Vai. Chicão. Chicão. Ou Cáceres. Sei lá. Quem seja. Então Cáceres. Está tentando fazer mais um ainda de cabeça. Olha. Quase hein. Primeira jogada do Paulinho hein. Primeira jogada do Paulinho velho. Aqui mesmo. Que isso velho. Que isso velho. Nossa. Pide a tocada ainda cara. Caraca. Está bem empacado ali o número de chute a gol velho. Está 8x7 para a gente. Passou o Gabriel. Aqui mesmo. Rafinha. Está lá velho. Certinho. A bola foi pra ele cara. Caraca hein. Olha. Certinho cara. O Rafinha. Comemorou na hora. Vocês podem ver que o nosso resultado. Sempre está sendo assim né cara. 3x0. 3x0. Ou 2x0. Ou 2x1. Está bem fácil para a gente cara. Acho que eu deveria ter começado esse FIFA. Modo carreira em outra coisa né velho. Agora está demais. Eu não sabia que esse índice dava tão bem assim. Porque quando eu comecei. Não jogava tão bem assim não né. Sei lá. Para trás. Quando eu não tinha começado a jogar. Mas está lá. Beleza. Aí 50 pontos ganho. GG. Simular 3 não. Simular as partidas aí. Para ver como é que foi. Beleza. Perdi 41 mil né. 3x0. 3x0. Ganhamos do Cristiúma né. 3x0. São Paulo ganhou de 3x1. São Paulo ganhou do Corinthians. Meu Deus. Curitiba ganhou de 3x2. Português. Goiás. Náutico. Náutico e Cruzeiro e Vitória ficaram 2x2. Maiores resultados aí. Querem comprar o Carlos Eduardo cara. Não. Não vai dar não. Não vai dar não. Mas que o nosso time esteja bem. Ainda bem cedo para vender os caras. Vamos lá então já contra o São Paulo. Acabou de golear o Corinthians aí. Estão em terceiro lugar né cara. Então provavelmente o Grêmio deve estar em segundo também. É o Grêmio ainda continua em segundo. Mas temos 10 pontos de diferença cara. Nossa. Tá bem fácil hein. Não vou precisar gerir ninguém. Então vamos lá. Partiu. Jogo contra o São Paulo. Agora em casa. Vamos tentar golear esse time aí. Zoeira. Mas vamos lá. Fazer o máximo aí que der. Não deixar de dominar o jogo né. Porque ele é um time de 4 estrelas e meia também. De 3 e meia quer dizer. Então um time capaz de derrotar a gente né. Vamos lá. Nossa. A jogada foi bonita mas. Ah eu poupei o Diego Barcelos na parte anterior né. Eu tirei ele na metade do jogo. E deu uma boa recuperada ali na resistência. Na resistência não. Na fadiga dele né. Nossa. Pedido. Estava assim Rafinha. Não estou reclamando não. Gabriel passando. Nossa golaço mané. Que isso Gabriel. Boa. Está lá velho. Que golaço hein. Grande mesmo. Nossa. Está lá. Golaço. 1 a 0 em cima do São Paulo. Em 22 minutos. Nossa. Falta né. Olha a sala fazer isso aí com Rafinha hein velho. Não pode fazer isso com mano Rafinha não. Checando aqui. Não dá né. Sem ângulo não dá. Marcar dali é um milagre não mais. Nunca se sabe mano. Olha só. Olha o São Paulo chegando. Hum. Luiz Fabiano velho. Caraca hein. Que golaço velho. Eu sei como eles tentam. Estavam na vintana. Agora estou empatado. É isto que eu chamo. É. Passou dali. Não tem jeito. Ainda precisa de chute. Boa né. Gol do Luiz Fabiano. Certamente a gente vai tomar gol velho. Tá lá. 1 a 1 gol de cara. Boa. Mas tem Gabriel aqui. Tem Gabriel aqui. Ah. O cara pegou velho. Rafinha levou na velocidade. É bem a dele hein. É bem a dele velho. Ai. Olha o goleiro está fora do gol até agora mano. Nossa. Tentei chamar o goleiro mesmo. Só que não deu certo. Porque ninguém passou. Marcelo Moreno. Aqui mesmo. Ah. É muito difícil o Marcelo Moreno fazer gol velho. Agora vai Marcelo. Vai Marcelo. Corre mano. Mano. Estou pensando fortemente em tirar o Marcelo Moreno e baixar o Paulinho. Dependendo do resultado. Como é que fica o Marcelo Moreno ali cara. Não dá não. Agora vai. Não cara. Como é que não foi velho. Palhaçada. Ah tá bom. Tá bom. Terminou o primeiro tempo. Jogo duro. Mas tá bom. É assim que tem que ser cara. Nem jogo fácil não. Botei nível lendário. Galera. Eles fecharam a zaga dele aqui do jeito que não dá pra passar. De jeito nenhum cara. Sério mesmo velho. Ele está agora. Não é mais. Nossa velho. Ah. O Gabriel está muito em cima cara. Ele tem que. Ele tem que aparecer. Mas tem que aparecer. Ficar bem longinho. Tá ligado. Ele está ficando muito em cima. Aí como é que eu vou tocar pra ele. Eu vou bater rápido. O goleiro vai pegar fácil. Olha. Chegando de novo. Ah velho. O Marcelo Moreno. Ele passa. Mas ele continua passando. Vim com a marcação. Tá ligado. Aí não dá velho. Vamos lá. Cáceres. Faz gol. Ah mano. O goleiro pegou muito rápido cara. Mas é isso mesmo que o jogo tem que ser velho. Difícil tá ligado. Isso tem que ficar bom mano. Vamos lá. Chegão. Nossa. A falta nem foi dali né. Mas tudo bem. Agora vai. Ah velho. Quase. Muita falta de ângulo mesmo. São Paulo é igual cruzeiro velho. Se guarda mesmo. Marca um gol e se guarda. É difícil ganhar deles. Mas tá lá. Jogo assim que é bom. Um a um. Ó o Ganso aí. Ganso tinha que ter a face real dele pô. Beleza a evolução dos jogadores aí. Vitor Cáceres não evoluiu. Ficou na mesma. Mas pelo menos não desceu né cara. Ainda bem. Eu entendi porque a Rafinha não desceu até hoje né cara. Sendo que ele é bem novo ainda. Tá no auge dele. Da evolução. Tá descendo a habilidade dele né. Não sei porquê. Mas vamos lá. Ganhamos 222 mil de lucro. Beleza. Náutico ganha de 3 a 1 do Grêmio. Cara que o Náutico é muito chato hein. Agora é a vez do Corinthians de Goliar. Acabou goleando o Cruzeiro de 5 a 0. Menos 1 na nossa cola. Vitória ganha de 3 a 0 da ponte. E o Criciúma ganha de 3 a 2 do Portuguesa. Já sabíamos. Você é o treinador certo para esse trabalho. Estar em encontro das expectativas de terminar a primeira metade da tabela. A direção está inteiramente. Nem inteiramente. Isso aí mano. Já que vocês quiseram. Então tá aí véi. Ó. Eu esqueci de melhorar o treinador lá do goleiro né. Acabou ficando incompleto. Mas ainda a temporada não acabou né. Mas creio que daqui a pouco já vai vir nova expectativa. Ah é agora. Vencer a Copa do Brasil. Vencer a Liga do Brasil. Melhorar o treinador de goleiro. Renovar o contrato de um jogador prolongando em 3 anos ou mais. E tá lá 280 pontos véi. Caraca. Já já estamos subindo o nosso nível aí de técnico né. Próxima partida contra a Ponte Preta. Fora de casa. GG Easy. Bom que então é. Ah. Tem que coisar. Vou renovar o contrato de uma vez então. De um dos jogadores. Contrato dos jogadores. Vamos lá então. Vê quem tá com o contrato aí. O Renato Santos né. Então. 3 anos né. Beleza. Aqui. Renato Santos aceitou. Beleza. GG. Galera então vou aproveitar que eu tô aqui. Já vou botar o Paulinho no lugar do Marcelo Moreira. Que não vai dar mais véi. Não vai dar não. Deixa o Marcelo Moreira no lugar não. Porque senão só vai dar merda né. Vira o meu vez o. O Paulinho do que ele. Por mais que ele fique 70 ali. Mas tá de boa. As características são completamente diferentes. É igual o Diego Barcelos com o Luiz Antônio. Quem é melhor? Por mais que o Luiz Antônio tenha um overhaul lá de 77. O. O jogo Barcelos tinha de 72 ali. Quem é melhor? É o Diego Barcelos cara. É um. Depende muito da característica de onde o jogador joga também. Porque. Isso acaba. Acaba influenciando né. Vamos lá então. Partiu e jogo contra o. Contra a ponte fora de casa. Aí galera. Agora que eu lembrei. Esse negócio de melhorar o treinador de goleiro. Agora eu me lembrei. Porque os jogadores às vezes caem. Ah. Habilidade né. É porque tem esse negócio de. De treinador. É igual no pé né. Pra quem não sabe no pé. E aí se você melhorar o salário do. Ah. Do treinador. Nenhum jogador cai habilidade. Por mais que ele. Tenha 40 anos. A habilidade dele. A habilidade dele nunca vai cair. Ele vai evoluir. Mas. Também não vai cair a habilidade dele. Gabriel. Paulinho. Mas a habilidade dele nunca vai cair. Teria. Então deve ter alguma coisa relacionada a isso também. Dentro do FIFA né cara. Se eu melhorar. Ah. O treinador. Talvez ele. Talvez a habilidade de ninguém. E deixe. De ser caída né. Vamos lá então partido. Só pra. Só pra. Dar uma refrescada aqui. Paulinho. Ah. Esse é a primeira vez que faço gol assim véi. Subir na área igual pés. Ah. Achei que não dá. Mas que não dá o que rapaz. Vai Paulinho. Caraca. Estão errando muito tempo de passe cara. Às vezes eu peço pra. 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 Passar a bola e a gente foi contribuando cara. Nossa. Sem momento. Sem momento nenhum esse jogo hein. Tá osso mano. Ah. Teve nem melhor momento ali ó. Já foi lá pra estatística. Remate. Dois. Dois fites pro gol mas. Não. Dois fites nada a ver né. Vamos lá então. Parece que o time ficou abalado após o empate contra o. São Paulo. Olha. Olha. Boa Paulinho. Vou roubar de bola. Deixa eu fazer moleque. Tá lá. Se fosse Marcelo Moreno eu ia fazer viu. Boa Paulinho. Isso aí véi. Grande gol. Tá lá. Um a zero. Boa Paulinho. Vai tudo direto. Pôr por cima do gol. É Felipe. Dei uma bronca aí. Pra eles marcar mais falta véi. Boa. Mais um. E mais um. E mais um. Vai vir não. Então. Faz o gol logo. Ah véi. Perfeito. Perfeita jogada. Gostei. Olha agora sim. Rafinha pra cruzar. Mais. Mexi demais também. Eita. Falta. Mais uma falta véi. Vamos lá Chicão. Mais tu hein. Vamos lá véi. Ih rapaz. Pô. Aí você me complica né máquina. Tava descendo o dedo no quadrado aqui pra chutar. Vamos lá agora hein. Ah. Apenchei pouco cara. Droga. É foi boa. Não véi. Que isso. O cara tá tudo cagado véi. Tudo de qualquer maneira. Nossa Gabriel. É o nosso cara. Os caras sempre ficam na marcação. Tá difícil o jogo véi. Mas. Tão ganhando pelo menos né. E a gente tá pressionando bastante também. Em comum do jogo é a gente. Até agora né. Vitor Cáceres. Poxa. Ô. Vai embora. Ai. Vai embora Paulinho. Vai embora Paulinho. Ah. Vai passar não. Tá bom. Vou ficar com o Rafinha então. Vou ficar com o Rafinha então rapaz. Acabou. Aqui é Rafinha mano. Não tem jeito. Uh. Tá lá. 2x0 no finalzinho. Como sempre. Rafinha marcando os 90. Ih falta hein. Acho que vamos fazer agora. Ah boa Felipe. Isso aí. Ah é. Acabou. 2x0 então foi resultado final. Contra. A ponte preta né. Viu fácil até. E tá lá. 2x0. Fora de casa mesmo. Olha. Quase foi golaço o Chicão. Mas tá bom né. Chega de gol de falta. Que o Chicão já. Daqui a pouco vai virar artilheiro. Zagueiro aí né. Beleza. Evolução aí. Mais 3 aí. 4 do Gabriel. 50 pontos de fama. Vamos lá. Simular aí treino. Simular resultados. Simular transferência. Ah não. Transferência já acabou já né. Nossa. Criciúma meteu 6x2 no Botafogo. Veio que eu reparei que o Criciúma tinha feito os 3 gols seguidos ali né. No meio do jogo tava mandando a notificação pra gente. O Atlético Mineiro ganhou de 4x2 no São Paulo. Tomou agora São Paulo. O Atlético Paranaense deu 4x3 no Corinthians. Expectativas cumpridas. Direção quer felicitá-lo por não os ter desiludido ao completar. Renovar o contrato do jogador né. Tá bom. Quero comprar o Victor Cáceres e o Ramon. Nossa. Quero... Nossa. Olha só. Estou cobrando pro Victor Cáceres mais do que ele vale né cara. Interessante. Mas que eu não vou vender não. O Ramon eu posso vender. Deixa quieto isso aí cara. Isso daqui a pouco já é a 15ª rodada né. Ou não. Não sei se é a semana ou essa rodada mesmo. Mas bom galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Ajuda bastante. Galera. Se você ainda não tá recebendo o vídeo. Eu vou te pedir pra você fazer um favor cara. Se você não tá recebendo meus vídeos na tua box. E nem no... Nas notificações cara. Olha o seguinte. Se desescreve do canal. E se inscreve de novo. Coloca a receber notificações. Beleza? Olha. Ganhei 500 pontos ali. Já vou guardar aqui. Mas bom galera. Tem isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima. Se você não estiver recebendo o vídeo. Faz isso por favor. Se não estiver dando certo. Então entra lá no grupo do Facebook. Que tá o primeiro link da descrição aí. Que lá eu sempre posto quando tem vídeo novo. Beleza? Então é isso aí. Valeu. E até a próxima galera. Fui. Até mais. Muito obrigado por assistir até agora. E até mais. Obrigado.